Eu quero pedir desculpas a vocês pela emoção, porque quem passou, o que eu passei nesses últimos anos está aqui agora, é a certeza de que Deus existe e de que o povo brasileiro é maior do que qualquer pessoa que tentava o habito nesse país. Eu sei o quanto custou, não apenas a mim, quanto custou ao povo brasileiro essa espera para que a gente pudesse reconquistar a democracia nesse país.